O motorista de um carro perdeu o controle da direção e atingiu a parede de uma casa. Isso foi na cidade maior. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai desviar, né, bebendo, daquele outro veículo que tá chegando lá. E olha lá, ó, ó, vai desviar agora, ó. Ó, vai desviar não, ué. É porque ele fez a curva ali com o país que tava com um pouquinho de velocidade. Também eu não sou perito, eu não posso falar isso, né. Olha lá, bateu numa casa, né. A câmara de segurança flagrou o acidente. Isso foi durante a madrugada, né. É, por sorte, ninguém ficou ferido. Essa é a parte boa da notícia, né. Ninguém ficou ferido. É, porque uma pancada dessa no muro de uma casa, gente do céu. Meio dia em ponto aqui. Quem vai contar pra mim é o Miguel Braços. Boa tarde pra você, Miguel. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Ninguém ficou ferido porque, de acordo com a polícia militar, a casa atingida é desabitada. Ou seja, ninguém mora nela. Mas esta situação deixou os moradores, aliás, os vizinhos, bastante assustados porque esta ocorrência foi na rua Lafayette Vasconcelos, no centro de Manhoaçu, durante a madrugada, por quase duas da manhã. As imagens de segurança mostram o momento em que o condutor perde o controle e atinge a parede da residência. Ele fica parado por alguns segundos, depois deixa o local. Com o impacto, uma parede ficou destruída, a janela foi para o chão, mas o motorista, de acordo com informações da polícia militar, não foi localizado. Mas a polícia já tem os detalhes do veículo envolvido neste acidente na cidade de Manhoaçu, Nico. É, por pouco, né, Miguel? É de madrugada, podia ter alguém passando na calçada. É, é por pouco, né? Por pouco. Perdeu o controle da direção. As demais coisas, aí, é contar agora com prejuízo, né? Olha lá, olha lá, ele seguiu, olha lá, mãe, olha. Ó. E deixou tudo derrubado, olha lá. Ah, mas alguém vai localizar ele por lá, né? Pagar as despesas. Ai, vai. Vai aparecer, olha. Dá para a turma descobrir quem é. Bateu no muro o sujeito da casa, assusta lá dentro, né? Olha lá. Derrubou, arrebentou tudo, olha. Misericórdia, gente do céu. Miguel, Miguel.